Música Bom Giovanni, iniciando a entrevista no Estado Centenário, primeiras perguntas do Cristiano Daros do jornal Pioneer da Rádio Goiça Serra. O quanto representa o Caxias para a sua carreira e o que pesou para a renovação? Então cara, fico muito feliz por essa renovação, é um passo dado na frente que o Caxias está valorizando, então não senti nenhuma pressão nenhuma, me senti importante e treinar forte para ver resultados bons e coisas boas, tanto para o Caxias, tanto para mim também na minha carreira. Como projetas a segunda temporada e agora inteira para o Caxias? Cara, é como eu falei, tento dar um passo na frente sem pensar nisso, agora treinar mais forte ainda, como estou sendo valorizado aí, treinar forte aí para fazer um bom campeonato gaúcho, uma boa Copa do Brasil aí e seguir em diante, buscar no melhor. Perguntas do Osiris Ador do Portal da Bola. Como está a expectativa para o início da nova temporada? Agora você tem à frente um campeonato gaúcho que tem a tradição de ser um jogo mais pegado dentro de campo do que os jogos de competição nacional, você gosta desse tipo de jogo mais pegado? Claro, gosta, é uma opção que eu tenho, que é esse campeonato aí, que é bom, né, a gente conhece também os outros times, sabe os jogadores que estão do outro lado, é uma competição pegada, não é uma Série D, é outro campeonato gaúcho, então treinar forte aí para fazer uma boa campanha. Para essa temporada, a torcida Grená pode esperar novamente muitos gols do seu Camisa 9? Ah, tem que esperar, né, eu estou aí para fazer gols, vou treinar forte para isso e fazer esse agitado em campo aí. Perguntas do Matheus Maciel da Rádio Caxias. Giovanni, sabemos que você recebeu propostas de outros clubes, mas o que pesou para a tua renovação com o Caxias? Cara, o Caxias foi um clube que me deu oportunidade aí, como eu estava no Remo lá, não vinha tendo tanta oportunidade, o Caxias me ligou e falou que ia me aproveitar, então pensei duas vezes em ir para cá e se virou a corta, fiquei feliz com isso, então tive uma boa campanha na Série D fazendo gols e foi valorizado, então fiquei feliz nesse momento aí e para cima treinar forte. Qual o grande objetivo teu com a camisa Grená em 2021? Ser mais valorizado, fazer mais gols e ser, como posso dizer, ser valorizado também pela torcida, fazendo gols e isso que é o mais importante. O Caxias tem o primeiro jogo treino no final de semana, como está sendo essa preparação e a ansiedade para voltar a jogar? A ansiedade ele sempre tem, mas vai ser um amistoso mais para soltar, porque essa pré-temporada está sendo forte, então vai ser uma pré-temporada aí muito importante, então esse amistoso aí vai ser o começo aí para manter o time aí para chegar ao chão. Perguntas do Pedro Petruccio da Bitfone TV. Como está o entrosamento com os novos companheiros de ataque? Ah, agora que a gente está começando a ter trabalho com bola, agora que o professor Lacerda está montando o time, então, mas fizeram contratações boas aí, tem bastantes jogadores bons que vai ajudar bastante ainda. Você teve um bom número de gols na Série D. Há uma meta para a temporada 2021? Claro, sempre tem uma meta. Eu brinco aqui com o professor Lacerda também, com o Cigar D, que fiz uma meta na Série D, quase batida, faltou por dois, que o objetivo era fazer dez gols, mas na verdade aí no Gaúcho também tem uma meta aí, vamos ver se Deus quiser bater essa meta também. Valeu, Giovanni. Obrigado. Valeu.